A desativação do antigo aeroporto Terceiro Lusso, no sul da ilha, de uma forma negativa afetou a população, principalmente do Carianos. Teve que encontrar, ao longo do tempo, alternativas. Há comércios locais que eram sustentados por essa movimentação dos viajantes, tiveram que realmente se reinventar para não fechar as portas. Jani mora no bairro Carianos há cerca de 20 anos. E desde que o aeroporto mudou de local, ela viu muitas mudanças acontecerem. A redução do movimento no comércio foi o principal impacto. A diferença foi gritante, principalmente no comércio. O ônibus também diminuiu bastante, então foi bem gritante. Foi difícil para a gente, assim, está sendo difícil, né, essa ida do aeroporto para o outro lado. Com a desativação da estrutura, os moradores ficaram ansiosos para saber o destino daquele espaço de mais de 9.500 metros quadrados, que por tantos anos abrigou o aeroporto da capital. Gostaríamos que eles tomassem uma decisão, definisse, se eles não têm condições de implantar nada, passem para a iniciativa privada, ou eles mesmos o façam, que implemente alguma coisa ali que venha fomentar o comércio aqui no bairro. Joaquim acredita que muita coisa poderia ser feita com a estrutura. A ocupação do espaço devolveria vida ao bairro, que era acostumado com o fluxo frequente de pessoas que precisavam acessar o terminal. Aproveitar os artesões aqui do bairro, como também as lojinhas que tem, colocar e criar aquilo ali, tipo um mini-shop, onde também criar possibilidade, para o workshop, fomentar essas empresas, incubadoras, formadoras de novas tecnologias na área de informática. É o que ali tem bastante espaço para isso. Para a Jane, um estudo técnico precisa ser feito para que o antigo terminal seja ocupado de forma eficiente. Eu acho que a gente poderia escutar a comunidade, escutar pessoas especializadas mesmo para dizer o que dá para fazer ali, aproveitar aquele espaço da melhor forma possível. A estrutura foi oficialmente desativada em outubro de 2019. De lá para cá, o local não foi destinado a nenhum empreendimento ou atividade específica. A única utilidade tem sido pela Prefeitura de Florianópolis, que vem utilizando parte do antigo terminal como ponto de vacinação. Segundo o Floripa Airport, administradora de todo o complexo aeroportuário, que inclui o antigo terminal, há a possibilidade de utilizar a estrutura como terminal de cargas, porque o terminal internacional de cargas está crescendo muito e o espaço poderia ser destinado para essa logística. Mas, em nota, ressalta que a estrutura, no momento, está disponível para locação. Um destino que deve mesmo ser definido pelo Floripa Airport, que tem a concessão por 30 anos. Ela faz parte do patrimônio da União, mas ela não está na gestão da Superintendência do Patrimônio da União. Por quê? Aqui faz parte de uma área de segurança nacional, entregue à Secretaria de Aviação Civil, a qual fez uma consensão para Floripa Airport. Cabe a Floripa Airport dar o destino a esse local desde que previsto nessa consensão, porque toda entrega é feita com um objeto específico. Uma definição de uso não tão simples. Segundo o Superintendente de Patrimônio da União em Santa Catarina, vários fatores precisam ser considerados ao dar um destino para o antigo terminal do aeroporto Ercílio Luz. Aqui é uma área de segurança nacional, primeiro porque estamos ao lado da base aérea de Florianópolis, e segundo que aqui atrás dessa estrutura você já tenha acesso a toda a parte operacional do aeroporto. Então, qualquer uso que for dado aqui, além de ser feito uma adequação estrutural, também tem que ser trabalhada a questão da legalidade da segurança nacional e a questão do zoneamento urbano permitir alguma alteração aqui, zoneamento esse, que aí dependeria do município.